Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. É outubro, o maior evento do ano totalmente visível em nosso Brasil está chegando para você, que não aguenta mais lucinéria. Dia 14 de outubro, você poderá presenciar o eclipse solar anelar, que é quando o disco da Lua não encobre totalmente o disco do Sol. E assim você verá o anel de fogo em volta da Lua. Não vamos nos apressar. Comecemos pelo dia primeiro. Júpiter nasce agarradão com a Lua, ao leste, às 8h55 da noite. É ao leste a Lua, linda e invocada. Júpiter com magnitude menos 2,81. Isso é brilhar muito. Aproveite para ver os dois nascendo, a Lua corada e Júpiter também. No final do mês, Júpiter estará nascendo no começo da noite. É para festejar, porque esse planeta é show. Atenção para o norte. Veja nascendo no início da noite a grande constelação de Pégaso. O cavalo alado, símbolo da imortalidade na mitologia grega. Se você gosta de mitologia, a coisa foi assim. Perseu não gostava das cobras de Medusa. Ninguém gostava. E Perseu cortou a cabeça de Medusa. Medusa ficou, portanto, sem cabeça. E derramou sangue nesse rola-cabeça. Desse sangue nasceu um cavalo. Um cavalo com asas. Então, cavalo alado. O nome é Pégaso. Fim. Na boa. Cavalo com asas não existe. É mito. Mito grego. E você pode aproveitar o túmulo e ver a constelação de Pégaso ao norte. Nascendo sem pressa. E sempre perseguindo o cisne. Pégaso vem seguido por Andrômeda. Onde fica a maravilhosa galáxia do mesmo nome. Andrômeda. Um nome forte. No começo do mês. O melhor horário para ver a galáxia de Andrômeda é por volta das 0h30min. No dia 15. Esse horário muda para 11h55 da noite. E no final do mês, Andrômeda já vem bem visível por volta das 10h20 da noite. Sempre em direção ao norte. Use um telescópio para ver Andrômeda. Ou binóculos. Veja meu vídeo Como Ver Andrômeda para mais detalhes. Um mês difícil para observar Mercúrio. Aproveite nos dias 1 e 2 de outubro. Pela manhã, pouco antes do nascer do Sol ao leste. Mercúrio apresenta magnitude menos 1,12. E uma elongação pequena de 14 graus no dia 1. E 13 graus no dia 2. Sempre perto do Sol. Por isso não podemos ver Mercúrio toda noite no céu. Vênus brilha pra caramba ao leste pelas manhãs. No dia 1 estará com magnitude menos 4,69. Vai perdendo o brilho durante o mês. Mas sempre muito bem visível. Dia 2 a luz faz gracinha com o grande aglomerado estelar aberto. As Pleiades ou M45. Veja nascendo pouco antes das 10h da noite. Ganha céu e vai subindo a esfera estrelada. Júpiter encantador lá em cima. Embaixo, veja a Lua. Em perfeita harmonia com a M45. Dia 9. Chuva de meteoros draconídeas. 5 meteoros por hora. A vantagem é que esta chuva foi confirmada. Então fique atento. Para ver os meteoros, olhe para o norte. Próximo da linha do horizonte. No comecinho da noite. A radiante da chuva ocorre na constelação do dragão. Uma constelação do norte celeste. Então moradores do norte terão mais chances de ver a Lua. Fique atento no começo da noite. Para que estiver nas proximidades da linha do Equador. A radiante vai estar no céu até pouco depois das 10h da noite. Assim que escurecer, os meteoros já poderão ser vistos. Nos dias 10 e 11, Vênus e a Lua desfilando em Leão. Demais. Dia 14. Lua nova. Quando a Lua não é visível. Ela está entre a Terra e o Sol. Mas desta vez, veremos a Lua nova. Veremos pelas costas. Mas que veremos? Veremos. Quem disse que ela não é visível? Quem disse? Diga aí novamente. A Lua, perfeitamente alinhada com a Terra e o Sol, vai projetar sua sombra na Terra. Desde os Estados Unidos, passando pela América Central e América do Sul, onde dois países farão a festa. Colômbia e Brasil. Sim, o eclipse é nosso. É o eclipse do oeste para os colombianos também. A sombra da Lua vai passar pelo norte e no oeste do Brasil. Vejam meus vídeos sobre esse eclipse para não perder o espetáculo. Todos poderão ver a sombra, nem todos. Mas a maioria de nós poderemos ver, pelo menos, o eclipse parcial. A Lua ficará centralizada com o Sol e formará um lindo anel de fogo. É o raríssimo eclipse solar anelar, também chamado de eclipse solar anular. A Lua, por estar mais afastada da Terra, apresenta o seu tamanho angular menor. Dia 16, a Lua em Libra volta a aparecer ao oeste do início da noite, quando ela fica espetacular, exibindo um lindo aro iluminado em sua luz cinéria, a luz da Terra, refletida na Lua. Dia 17, a Lua encanta em escorpião. Veja a Lua em Sagittário nos dias 19, 20 e 21. Dia 21, chuva de meteoros oriônidas. Embora ainda não confirmada, essa chuva nos promete pelo menos cerca de 20 meteoros por hora. Dias 23 e 24, conjunção de Saturno e a Lua em Aquário. Dia 25, a conjunção da Lua em Netuno. Este, não visível a olho nu, apresenta uma magnitude de 7,71. Somente um bom telescópio para capturar sua luz. Mas a conjunção ajuda a localizar o gigante gelado. Dia 26, a Lua provoca o zodíaco, entra na constelação da baleia e por volta da meia-noite resolve voltar para a constelação zodiacal de peixes. Dia 28, novamente a conjunção da Lua com Júpiter. É Júpiter enfeitando o céu do leste duas vezes no mês e, desta vez, ao lado de uma Lua super brilhante. É Lua cheia. É Júpiter cheio de si. A festa continua no céu nesta noite. Eclipse da Lua, à noite... à noite não. A Lua, como sempre, invejou o eclipse do Sol e decidiu fazer o mesmo. O eclipse da Lua será visível no Brasil. Bem, pelo menos um pouco. O eclipse será parcial e veremos um pouco desse eclipse do litoral do Nordeste. Acre não verá o eclipse. E o resto do Brasil verá apenas o eclipse penumbral, quando a Lua está passando apenas na penumbra da Terra. Não mudem nada na Lua nesse eclipse. Uma pena. Para o litoral do Nordeste, vale a pena ver um pouquinho da sombra da Terra na Lua. No dia 28, logo no nascer da Lua cheia, ou seja, assim que o Sol estiver se pondo, não perca. Será rápido. A Lua nascerá imensa e amarelada, com uma pitada da sombra da Terra estampada ao lado. Dia 29, a Lua vai estar pertinho de Urano. Pertinho, no modo de dizer. A Lua brilhando com menos 12,44 de magnitude, enquanto Urano com magnitude de apenas 5,66, visível somente por telescópio. Plutão, o planeta anão, como está mais longe e apresenta uma órbita bem maior que a da Terra, está com magnitude 14,41. E representa um desafio a ser localizado, ainda enroscado em Sagitário. E o que mais? Só tudo isso. Se aparecer mais coisa no céu, eu vou falando durante o mês. Fique de botuca. Se tiver novidades, eu aviso, live todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, no Fuso Horário de Brasília. Venha estudar astronautica comigo você também. Não perca as transmissões que faço diretamente do telescópio para você. Fique antenado no canal. Siga-me no Instagram, no X e Facebook. E é isso. Inscreva-se no canal, compartilhe e apoie o canal. Até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri